Eu sou o Mestre dos Magos Esse é o GRCS, sucesso, caldo, liberado DJs Brasil, vai DJs Brasil, ponto com, ponto br Eu sou o Mestre dos Magos 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 Senta aqui tá legal, vai sentar com a mulherada Tá 17 no mal, tá 17 no mal, tá 17 no mal, tá 17 no mal Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Maicon Araújo, o brabo tá online Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos barcos Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barco, ela quita no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Famosinha do Instagram, que é bruxaria anormal Senta aqui tá legal, vai senta aqui tá legal Tá 17 no mal, vem senta aqui tá legal Tá 17 no mal, tá 17 no mal, tá 17 no mal Tchau